Olá, gente, voltando aqui pra mostrar pra vocês aqui mais um trabalho, tá? Peço desculpa aí. Gente, é, quando chega o final de ano, assim, é o ano, assim, eu tô trabalhando pouco, né? Graças a Deus, assim, eu só tenho que agradecer porque a gente... Tamo trabalhando, tamo ganhando nosso dinheiro, mas eu já trabalhei bem mais, já vendi bem mais, mas vocês sabem que a crise tá pra todo mundo, as coisas tá complicada pra todo mundo, mas a gente só tem que agradecer os poucos que é. Então, gente, é... Vamos lá. Eu montei esse kit aqui, tem uma cliente que tá interessada, né? Mas ainda não recebeu, tá? Não consigo vender pronta entrega, tá? Esse aqui é um pronta entrega, tá? Ela gostou, perguntou o preço, eu falei, mas ainda não recebeu ainda, não vou deixar minha mercaderia pra pagar depois, né? De jeito nenhum. Aí eu resolvi montar com essa toalha aqui, ó, tá? Essa toalha aqui de rosto, ótimo kit aí pro dia do Natal, né? Gente, olha, o pessoal tá confundindo com o Shopee, tá? Teve uma cliente que mandou tapete lá da Shopee pra me fazer, já mandou com preço. Eu não respondi porque eu não tô assim, sabe? Eu ia dizer pra ela, então, conta lá na Shopee. Gente, a gente não é... Eu não sou Shopee, tá? Eu não sou Shopee, de jeito nenhum. Porque lá é um preço e o meu é outro. Eu tenho problema de visão, quando eu trabalho muito eu fico passando mal. Então, aí ela mandou, ah, se eu tinha como fazer um pra ela, já mandou com preço lá do tapete, tá? Teve uma também que mandou, perguntou quanto é que eu cobrava num tapetão de sala. Quando eu falei meu preço, ela mandou a foto lá da Shopee. Eu fui até um pouco assim, grossa. Então, compra lá na Shopee. Meu preço é esse e da Shopee é outro. Então, gente, não confunda a gente... Eu, eu, não confunda artesã com a Shopee. Não tem, assim, tem meninas, né, colegas que vendem na Shopee. Ela sabe o valor delas, ela sabe o preço que elas vendem, beleza. Mas, assim, gente, eu não vendo como um Shopee. Meu preço é isso e é isso, tá? Então, as pessoas veem que confunde. Então, esse aqui é um kit que eu montei. Ela tá à venda ainda, eu não vou soltar. Aí tem esse aqui também, né, que eu não... Gente, eu não vou dar tempo de fazer. Olha, fui na rua, comprei. Olha, gente, essas bonecas, né? Olha só. Gente, isso aqui é a cara da Cida Arte, né? Porque ela adora fazer esses bonecas, esses trabalhos, gente. Aí eu saí pesquisando, pesquisando, eu fui e montei. Aí isso aqui, gente, essa cor aqui, era uma linha. Acabou. Passei pra essa outra linha. Que é a linha... Não tô ganhando nada. Da Anne, tá? Essa é a linha da Anne. Olha. Gente, olha como é que ficou. Aqui, eu não sei se eu vou dar tempo vender, tá? Eu fiz. Porque esses panos é pra me dar de presente. Me dar de presente. Tá? Porque eu vou viajar. Se vender, beleza. Porque eu ainda tenho outros aí, tá? Eu ainda tenho uns três panos. Aí tá aqui, né? Com a toalha. Essa toalha aqui. Comprei mais boneca, né? Porque é pra mim fazer, ó. Comprei essa verde. Olha. Porque eu tenho... Comprei com forma, eu tenho... Gente, sete reais, tá? Essas bonecas. Paguei sete reais nesses panos de prato. Não sei aonde vocês estão pagando. Mas eu paguei sete reais em cada paninho desses. Olha. Essa lilás. Porque eu tenho lilás. Tenho lilás. Eu comprei porque eu gosto das minhas amigas lá do Ceará. Então, esse aqui é pra... Comprei esse, ó, gente. Pinguim. Gente, não vai dar tempo eu fazer. Porque eu estou em cima da hora já, tá? Gente. Mas eu queria fazer. Eu amo fazer. Como a Natália fala, o meu... Pano de prato é o meu investimento, né? Então, olha lá. A vaquinha. Porque eu tenho linha preta. Lá que eu consigo montar. Agora, eu não me lembro. Acho que foi... Não me lembro, gente. Acho que 3 por 10 esses panos. Ou foi 4 por 10. Eu não me lembro. Olha só que lindo, gente. Eu tenho cliente que gosta de boneca. Aí, vamos lá. Esse aqui, gente, encomenta, tá? Gente, as corujas já me deram muita sorte aí uns anos atrás naquela febre das corujas. Isso aqui é uma capa de botijão, tá? Fiz uma marrom. Acho que vocês já viram aí no meu Instagram, Facebook. E o marido dela pediu duas pra dar de presente a ela. Dar de presente. Então, essa aqui é uma. Estou fazendo a outra, tá? Tá aqui, ó. No começo, tá? Estou fazendo um caminho de mesa, tá? Pra minha cliente que já levou. E ela quer um amarelo, tá? Ela tá fazendo aqui. Eu deixo tudo aqui, tá? Olha, então, essa aqui é a capa de botijão. Eu tenho mais uma pra me fazer, gente. É a capa de botijão. Vocês viram aí no vídeo aí a capa de almofada que a minha cliente pediu. Ela, gente, ela sabe que eu vou viajar, tá? As capas estão aqui prontas. A minha sogra já colocou o forro, tá? Já colocamos o forro. Fiz a verde, né? Porque ela queria toda colorida. Eu tô mandando mensagem. Ela não responde a WhatsApp. Gente, ela passa correndo de carro. Ela é professora, negócio de igreja, as coisas. Então, é o seguinte. Eu tô desesperada porque ela não me dá notícia. Ela paga direitinho, tá? Ela não... Se eu falar é X, ela não reclama. Ela vai lá, bota a mão no bolso, me dá o dinheiro. Se tiver que dar troco, não. X, ela é seu. Então, ela... Quando ela veio aqui no meu portal, ela falou assim. Faça e não esquenta a cabeça. Ela tá... Ela quer colorida. Então, já montei. Eu nem montei a verde, né? Só montei essas duas. Porque eu falei. Minha sogra, vamos montar só essas duas. Porque ela falou que tava mais é por essas daqui. Então, ainda tá aqui as capas de almofada. Isso aqui é dela também. Ela me pediu um batedor de mão. Mas ela queria branco com preto. Aí eu fiz esse batedor de mão. Isso aqui é dela. Aqui, então. Esse aqui, gente. Eu... Se eu sair antes dela, é a minha sogra entrega. Meu marido entrega ela. Tá? Então, montei, gente. Olha lá. Já fiz, ó. Os caseadinhos dos panos de prato. Olha só que lindo que ficou. Tá? Olha. Então, já montei. Isso aqui eu tenho aqui, gente. Já ainda é pra fazer... Os... Ó. Isso aqui ainda é pra fazer montagem ainda, tá? Esse aqui foi no vídeo que eu... Ó, do vídeo. Não dá pra ver. Esse aqui também, ó. Isso aqui eu vou... Eu vou... Ó. Tudo é pra fazer as barrinhas. Gente, mas eu tô super corrida. Isso aqui também eu ia montar um jogo, né? Eu ia montar um jogo. E a moça que me dá retalho... Que mora aqui em frente. Ela adora esse tipo de coisa. E eu já tô vendo que eu não vou dar tempo por fazer os artesanatos dela. Tá? Então, isso aqui tudo ainda é pra mim montar as minhas barrinhas. Tem... Já tem todas as encomendas. Eu não vou mostrar as encomendas. Tem as minhas clientes livres. Michelle, eu quero isso, isso. Já tá tudo separado. Uma já fez piques pra mim. As outras eu vou fazer depois. São de confiança, gente. Acho que eu não confio. Eu não faço isso, tá? Então, chegou primeiro e levou. Então, ontem mesmo uma cliente já passou. Michelle, eu quero jogo de banheiro. Então, já estou fazendo. É... Fiz. Eu não sei se você mostrei pra vocês, né? Montei o joguinho. Esse joguinho aqui, gente. Ele é de presente, tá? Uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito mesmo. Então, ó. Esse jogo aqui é dela. Tá? Essa pessoa fez muito pela minha vida aí na época aí das coisas ruins aí. Então, ela merece. Ela merece, tá? Então, isso aqui é dela. Ela só gosta de duas peças. Sempre eu faço pra ela. E ela... Ela viaja. Ela gosta de deixar o banheiro dela bem arrumado. Ela mesmo fala comigo. Antes de eu viajar, eu gosto de deixar meu banheiro arrumado. Ela, quando eu vou dar, gente, ela não aceita. Mas ela vai e acaba aceitando. Porque ela fala que me ajuda de coração. Então, essa pessoa me ajudou muito, muito mesmo. Então, ela merece ganhar esse jogo de banheiro. Merece até mais, gente. Então, sempre assim. As pessoas que me ajudam, eu tô dando brinde. Não importa, gente. Gente, eu tô sempre ajudando essas pessoas que tá sempre me ajudando. E essa realmente me ajudou aí dois... Dois anos, foi três anos. Tá? E até hoje ela ainda me ajuda. Até o final ela tá me ajudando. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu vim mostrar pra vocês. Isso aqui, quem já me acompanha aí nas redes sociais, Shelly Dutra, Shelly no Facebook, no Instagram, vocês já sabem. Vocês já sabem aí pra vocês. Tá bom? Então, é isso que eu vim mostrar. Isso aqui eu vou guardar o jogo de banheiro. Isso aqui, gente. Ainda vou... Eu espero que dê tempo. Eu acho difícil dar tempo, né? Mas chega lá. Quando eu for chegar no Ceará, eu faço. Tá? Então, é isso, gente. Olha, curte os vídeos aí, tá? Compartilha. Se inscreva no meu canal aí, tá? Visita o canal das colegas aí, todo mundo aí, tá bom? E tenha uma ótima semana abençoada pra vocês aí. E próximos eu mostro pra vocês, porque eu não tô conseguindo fazer passo a passo. Tem alguns vídeos gravados aí, tá? Não estou conseguindo mesmo, tá? Porque eu sou uma só. Tá bom, gente? Beijo. E até o próximo vídeo.